E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Dando sequência aos nossos vídeos simples, vídeos bem simples para os recrutas. Vamos usar o armamento, uma bomba de fragmentação AMK-20D aqui no Falcon BMS. Essas bombas são questionáveis até lá no universo do DCS World. O pessoal fala que elas não são tão, não muito eficientes como se fala. Mas aqui é vídeo, o objetivo aqui é nos divertir. Vamos ver se nós conseguimos destruir alguns alvos. Bora lá, vamos voar. E aí galera, estamos aqui já na reta final próximo ao e-point, onde vamos usar nossas MK-20. Vamos fazer uma configuração rápida aqui, que o alvo está logo ali à frente. Vamos usar armamento no sistema AG, ou seja, Ar-Terra. É SMS. Aqui está as MK-20. Vamos lançar metade delas, 6 de uma vez só. E dá ENTER. Vamos mudar o OFT dela para 300, ou seja, a distância que elas vão cair uma das outras. 300 pés. E as configurações aqui de segundo e altitude, não precisa mexer. Isso aqui é um profile. Existem outras versões de profile. Vocês podem fazer seus testes aí. Aqui a ideia é só mostrar de uma maneira bem rápida para os nossos recrutas, como essa bomba é configurada aqui rapidinho. E vamos lançar no sistema CCIP, porque os alvos estão em movimento. Beleza? Essa aqui é uma configuração simples para um alvo, vamos dizer assim, de oportunidade. Só ligar um mapinho aqui para facilitar a minha vida. Espera aí. Céu radar. Beleza. Mudar para cá. Ensoe. Beleza. É só mudar o LOW de altitude aqui, porque o sistema do aeronave não fica gritando no seu ouvido. Aqui ele é a questão de altitude, né? LOW. Desce aqui para a segunda informação e vamos colocar 100 pés. Eu não vou voar abaixo de 100 mesmo. É. Dá ENTER. Opa. Entra e depois sai. Beleza. Nossos alvos estão bem nessa estradinha aqui na frente. A cor do HUD aqui você pode mudar como ALT H. Eu gosto no branco, que para voar aqui no deserto é melhor. Ah é. Mudei de cenário, né? Isso é para facilitar a nossa vida aqui, pessoal. Precisava de uma estrada bem retinha para mostrar para vocês. Bora lá. Nossos alvos estão em algum lugar nessa estrada aqui. Só tirar o nosso waypoint aqui. Vamos ver aqui. Ah, bem aqui. Dá para vocês verem aqui. É eles aqui. Alvo de oportunidade. Bora lá. É aquele negócio. Apontar e atirar. Se acertar, dá ou não. Como é uma estrada, quanto mais alinhada você estiver nela, melhor para você acertar os alvos. Naquele esqueminha, igual o lance da ponte lá no vídeo anterior. Sistema CCIP é assim, pessoal. Dá para ver aqui, ó. Aqui é a fumacinha deles. Estão na estrada, mas mesmo assim faz fumaça, viu? No caso aqui é poeira, né? Desculpa aí, pessoal. Bora lá. Agora. Beleza. Seis bomba. Vamos deixar ela fazer o trabalho delas e vamos dar a volta. Combustível é pouco. Vamos economizar. Olha lá. Viu o efeito? Geralmente, quando você lança desse jeito aqui, os alvos vão se reorganizar. Os que sobrevivem, né? Vamos esperar eles voltarem para a estrada ali. Os que sobreviveram. Geralmente, eles voltam para a estrada. Não é lógico não, mas eles voltam. É o famoso AI, né? Vamos dar um zoom aqui. Olha lá. Olha os alvos que sobrevivem. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu diria que tem dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove alvos. Se você esperar um pouco aqui, eles vão se reorganizar ali na estrada. Pox, isso aqui é um vídeo, né, pessoal? Não tem tempo para ficar esperando os caras ali, né? Vamos fazer o seguinte. Vocês entenderam o lançamento da bomba, né? Essa fumaça, se você observar, ela vai atrapalhar nós. Então, vamos atacar eles de frente. Vamos dar a volta lá. Rapidinho. Olha lá. Se você atacar pelas costas dele, vai ser difícil ver nessa fumaça aqui, ó. E eles vão demorar a sair dessa área. Bora lá na frente e voltamos. Rapidinho. Aí, jogar mais bomba de frente. Olha lá. Deixa ele se organizar ali. Quando a gente voltar, a gente pega ele de novo. Vamos fazer de conta. Ó, estou indo embora, viu? Vocês podem ficar de boa aí. Estou indo embora. Se eles voltassem para a estrada, eu me ajudava, viu? Bora lá na frente e volta. Vamos subir aqui. Simulador de voo de combate para recrutas. Foco em BMS 4.33, pessoal. Esses vídeos são para os recrutas, ou seja, configurações simples de lançamento. Ou seja, viu, apontou e atirou. Mais que isso, vocês têm de ler o manual. Beleza, 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 beleza. Vamos voltar. Beleza. Vamos usar o pedalzinho aqui, né, para dar uma força, que só com o mancho ele não vai. Vira. Está pesado. Vai que você consegue. Beleza. Olha lá o que eles fizeram. Mudaram a configuração. Pode, filho. Vamos fazer assim. Vamos pela esquerda. Pela esquerda aqui. Eles mudaram a configuração. Ele não é bobo, não, vi. Mudaram a formação. Estavam na estrada e saíram da estrada. Mas se eu sei esperar, olha lá, eles estão reagrupando, ó. Vamos fazer assim. Vamos esperar um pouquinho aqui. Eu vou dar uma editada no vídeo. Se for necessário, eu vou editar o vídeo. Porque eles estão reagrupando para voltar para a estrada. Só que a gente não pode esperar, né, pessoal. Já foi nove minutos de vídeo. Só se eu deixar esse vídeo aqui em mais de uma parte, né. É isso que eu vou fazer, pessoal. Como o vídeo já estourou meus dez minutos aqui. E eu ainda tenho que dar mais uma passada lá. Estão voltando para a estrada, ó. Beleza. Eu vou fazer um corte rapidinho aqui e já volto. Aguarde o próximo vídeo aí. É isso que eu preciso fazer. E aí Obrigado.